Me lembro tanto de você Tinha quem pedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Ternure o meu fracasso e volte, volte para mim Me lembro tanto de você E chego até pensar que é sonho meu Não posso admitir que eu deixei você partir Tinha quem pedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim Não posso admitir que eu deixei você partir Me perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim 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 Volte para mim